Fala rapaziada, estão prontos pra mais um voo? Bora lá? E hoje nada mais nada menos que sobrevoando aqui a cidade de Registro, a capital do Vale do Ribeira, assim conhecida, subindo aqui da Praça Beira Rio, nos marcos aqui, e aqui à direita no cantinho, KKKK, já vou explicar pra vocês, não é uma risada, eu vou explicar pra vocês o que é KKKK, e olha o Rio Ribeira de Iguape aí, ele serpenteia todo o Vale do Ribeira, olha ali a ponte ali do Rio Ribeira, a BR-116, que corta norte e sul do país, uma das mais importantes do país, olha as torres gêmeas ali, na avenida principal, avenida do comércio, prefeito Jonas Banks Leite, que lá no semáforo, no centrão da cidade de Menda, com a Clara Genote de Souza, e ó, vamos lá, vamos levantar voo aqui, eu não pude ir muito longe, porque estava um vento muito forte, tá gente? Era um final de tarde, eu ia sobrevoar mais ou menos uma hora da tarde, que não estava vento, só que o sol, gente, quem conhece registro sabe, o sol em registro é castigador, estava muito, muito calor, aí saiu um fim de tarde, já é umas 6 horas, e olha o sol estralando ali, e pra quem não sabe, por que falam Vale do Ribeira, olha só lá no fundo, embaixo do sol, deixa eu cortar aqui, embaixo do sol lá tem um morro mais alto ali, que ele é conhecido como Morro do Votupoca, muitos falam que é um vulcão desativado, eu não sei se realmente é, tá gente? Quem souber, me fala aí, comenta aí, por favor, e já vai deixando o like, comenta e compartilha esse vídeo aí, e se inscreve no canal, olha o Ribeira aí, a ponte da Bete, que é o antigo caminho aí que o trem traçava, lá da Bung, antiga Bung de Cajati, que hoje é a Vale, né? Se eu não me engano é Vale, e vendeu pra outra grupo também, que eu não lembro, e ele corria de Cajati até Santos, houve rumores que eles iam voltar a funcionar, essas duas piscinas gigantes aí são o tratamento de esgoto da cidade, esse bairro aqui no cantinho, aqui perto da BR, é o Vila Nova, muito conhecido também pelos registrances, registro, morei por 30 anos nessa cidade, minha gente, 30 anos, olha lá, BR, lá no fundo, ele vai sentido Curitiba, registro fica localizado, gente, um dos maiores capitais aqui, são entre São Paulo, fica a cerca de 189 quilômetros de São Paulo e Curitiba, quase a mesma distância aí, 200, vai, fica bem no meio, ela é muito bem localizada, olha lá, mostrei ali a pracinha Beira Rio, e eu vou descer um pouquinho depois, olha, era um domingo, gente, então por isso que não tinha muito movimento, tá bom lá, atrás do cemitério, olha lá, pra quem conhece registro, quem tá fora de registro aí, você tá com saudade, matando a saudade aí de registro aí, né, quem mora em registro só tá apreciando mais um pouquinho, e quem tirava sarro de registro, tinha só dois prédios, olha lá, agora tem mais, olha a ponte aí de novo, ao redor de todo, da toda a extensão do Rio Ribeira, a gente encontra Bananais, é o forte hoje do Vale do Ribeira, registro é a terra da banana hoje em dia, mas já foi conhecida como a capital do chá, exportava chá pra vários países, gente, um dos maiores exportadores de chá, tatame, hoje registro sobrevive aí a sua maior renda, maior renda da população do registro, olha o KKKK aí, já vou explicar pra vocês, é a pracinha Beira Rio, muito bem movimentada, aí, à noite, enche de gente, carros de som, o pessoal faz festa aí, tem balado ao redor aí, e o KKKK, gente, depois eu continuo o raciocínio na outra conversa, o KKKK hoje é um museu, tá, ele é administrado hoje pelo SESC, pelo Sistema S, aquele prédio branco lá, no canto ali que tá, tô indo ali, é o teatro, o teatro municipal, e você sabe por que o museu recebeu esse nome de KKKK? O KKKK é a empresa náutica, que trouxe os primeiros imigrantes aqui pra registro, essa sigla significa Kaigai Kojiu Kabushiki Kikasha, e é até difícil falar, né, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, o KKKK hoje conta com várias atividades, é o dia inteirinho, todos os dias da semana, teatro, jogos, brincadeiras com crianças, e tá sendo muito bem cuidado ali pro SESC, inclusive a praça beira-reira, uma parte ali tem quadros, tá muito bonito. O elo do Brasil, entre o Brasil e o Japão é tão grande, tem uma praça lá, um monumento com o nome de registro, lá no Japão, lá na cidade de Nagatsugau, e aqui em registro tem um monumento, e uma praça com o nome de Nagatsugau, considerado cidade de mans. O registro também é muito conhecido pela cultura, pela forte imigração aí, mais de 100 anos aí, de imigração japonesa aqui na cidade de registro, e ela é muito forte na cultura, na tradição japonesa, e até nas casas, existem templos budistas, ao redor da cidade, e muitas casas aí, suas arquiteturas são arquiteturas japonesas. Olha esse prédio, é um dos últimos aí construídos aqui na cidade, considerado aí de alto padrão, olha a praça Nagatsugau ali, em cima, a nossa esquerda aqui no canto do vídeo, essa praça era a antiga rodoviária da cidade, vocês acreditam? Eu estudei nessa escola aí, de frente à praça tem uma escola, Francisco Manuel, eu estudei aí, e olha o pôr do sol como está, proporcionando imagens lindíssimas aí, né gente? Acho que agora eu vou descer no drone, vou mostrar pra vocês ali, um pouco mais do, do KKKK, Olha só, que bonito, olha aquela casa lá, com um urde, um urde enorme ali, né gente? Que enorme, se vocês virem pra registro, venham conhecer o KKKK, muito, muito legal, e essa praça também, é pra você trazer filho, família, é muito gostoso, registro gente, tem cerca de 60 mil habitantes, um pouco mais, entre zonas rurais, e bairros, tem cerca de 70 bairros, registro, tem bairros novos aí, saindo, registro, está em grande expansão, construção civil, está muito em alta aqui na cidade, eu estou subindo de outro ponto da cidade agora, um pouquinho mais perto lá dos prédios, já estava muito vento, a gente pode ver ali, as árvores ali, estava muito vento, eu poderia ter andado um pouco, sobrevoado, não dá não, é sobrevoado um pouco a cidade, o meu medo era, depois de voltar, o vento está contra, e o drone não aguentava voltar, ele até aguenta, ele é forte, como é que a bateria, gasta o dobro da bateria, e se acabar, ele vai fazer um pulso forçado, e onde tiver, ele vai cair, pra eu achar depois, pra eu conseguir, é difícil, olha lá do canto ali, o cemitério, curta mais um pouquinho das imagens aí, esse é o centrão de registro, a avenida principal aqui, olha a pernambucana, aquele prédio amarelo ali, centenário esse prédio aí, todo mundo já comprou uma camiseta, que veja uma cueca aí nessa pernambucana, brincadeiras à parte, mas se você quiser conhecer registro, é só você fazer uma viagem de São Paulo a Curitiba, que você passa por registro, não tem como, você passar e não enxergar registro ali, a rodoviária fica bem na beira da rodovia, conhece registro, morou em registro, mora em registro, comenta aí, comenta aqui, registro é cercada de várias cidades aqui do vale, tá gente, sete bars, qualquer dia eu vou fazer vídeo em sete bars, vou fazer vídeo em, sobrevoando todas as cidades do vale, tá gente, acompanha o canal aí, mais uma vez eu peço, se inscreva aí, no canal, muito obrigado para você que já me acompanha, olha o pôr do sol lá, que bonito que ficou os prédios ali, eu ia sobrevoar dali do meio dos dois prédios, só que tem muita interferência ali, por causa daquela torre ali do lado do prédio vermelho, é a torre de telecomunicação da Vivo, e não estava dando sinal de GPS, é muito perigoso voar sem o GPS, então eu decidi voar mais longe, mas ia ser bonito, saindo dos meio dos dois prédios ali, né, e é isso aí gente, ficamos por aqui mais nesse vídeo, eu quero agradecer a você que ficou até aqui, um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, me dê sugestões de mais vídeos aí, conhece registro, mora em registro, comenta aí, quer conhecer registro, ou gostou do vídeo, comenta também, abraço para vocês, e aí e aí e aí